Você quer entender como funciona essa nova plataforma de vacina de RNA mensageiro que está revolucionando a medicina? Pois bem, você já deve ter ouvido falar dessas vacinas e talvez não tenha entendido por que elas são uma vantagem e um avanço tão grande em relação ao que existe por aí. Vacinas são, surpreendentemente, um processo quase artesanal. Já se domina a tecnologia das vacinas há vários anos, mas ainda se desenvolve vacinas num processo de tentativa e erro em que o vírus é isolado a cada ano, ele passa por replicações dentro de cultura de células em que pode haver contaminação, em que pode haver erros de cultura, em que pode haver escape viral, até que a vacina possa ser processada mais à frente. Por isso, é um trabalho muito grande. Existem doenças que não contam com vacinas como, por exemplo, herpes, dengue, HIV, apesar de anos e anos de pesquisas infrutíferas. E tudo isso está mudando com a vacina de RNA mensageiro. Eu não vou, nesse vídeo, trazer coisas muito técnicas para vocês. Eu vou apenas fazer uma comparação que cada um de vocês vai entender perfeitamente. Aqui do meu lado tem a tela do meu computador. No seu computador, na sua casa, que você usa para fazer o seu trabalho, existe um computador. Dentro dele existe um sistema operacional. Normalmente é o Windows, pode ser o Safari, pode ser o Linux. É através... Ele é o coração, ele é o cérebro do teu sistema, do teu computador. Sem ele nada funciona. Esse mesmo computador tem um cabo, que liga ele até a impressora. E a impressora é que imprime o documento, que é aquele papel que você precisa, por exemplo, para fazer uma petição ou para levar em algum local. Pois bem, dentro da célula da gente, é exatamente a mesma coisa. Existe a célula, que é o computador. Existe um sistema operacional dentro dela, que é o seu DNA. Existe, da mesma maneira, os cabos, que são as diversas moléculas de RNA. Existe uma impressora dentro da célula, que é o ribossoma. E esse ribossoma, ele imprime a mensagem que vem do sistema operacional, lá do DNA, que são as proteínas. As proteínas é como se fossem os seus documentos. Você já parou para pensar que, numa estrutura como essa, um monte de problemas podem acontecer? No seu computador, pode dar problema no sistema operacional. Ele pode travar, ele pode sair da validade, ele pode entrar um vírus, pode dar um bug qualquer, pode faltar luz, e aí não funciona. Mas vamos supor que você passe dessa etapa. O seu cabo pode estar desconectado, ele pode estar rompido, ele pode estar velho, a ponta dele que liga na impressora pode estar oxidada. Da mesma maneira, na célula, vários desses problemas podem acontecer por alterações genéticas, por exposição à temperatura, a pH diferente. E, por fim, a sua impressora, o ribossoma, pode, de alguma maneira, receber essa informação errada. Ela pode não funcionar adequadamente. E essa proteína, esse documento que vai sair impresso, pode não sair impresso adequadamente. Agora imagine, se nada disso fosse necessário, você não precisasse do seu computador, você não precisasse dos cabos, você tivesse um pendrive com as informações que você precisa, e esse pendrive pudesse ser ligado direto na sua impressora, sem sistema operacional nem nada. Você chegasse lá, ligasse o pendrive na impressora, e ela começasse a imprimir os seus documentos. Nossa, a chance de erro seria muito menor. Essa é a vacina de RNA mensageiro. A gente entrega um pendrive, um RNA mensageiro, diretamente à sua célula, fazendo com que o seu ribossomo imprima essa informação, que nada mais é do que a estrutura, parte da estrutura viral, o antígeno, que vai ser apresentado ao seu sistema imune da maneira adequada, para que ele seja processado e se monte à resposta imunológica. Então, a vacina de RNA mensageiro, ela é vantajosa, porque ela é rápida de ser feita, ela ultrapassa vários problemas teóricos, né? Lembrem da história toda que eu comprei do computador. E ela entrega o resultado de uma maneira muito eficaz. Ela não é uma vacina gênica, ela não interfere no sistema operacional. Espero que você tenha gostado. Se gostou, segue a gente no Péria Digital e no Protetores da Péria.